Olá, seja muito bem-vindo. Está começando o Desenoticias. Acompanhe agora os destaques dessa edição. Treinamento policial canino. Greve dos caminhoneiros está afetando os hotéis. Campanha da vacinação contra a gripe foi estendida. O Desenoticias já está no ar. A campanha de vacinação contra a gripe foi estendida até o dia 9 de julho. Até o momento, a campanha já atingiu mais da metade do público-alvo. As pessoas que fazem parte do público-alvo da campanha de vacinação contra a gripe têm agora um prazo maior para se vacinar. A campanha foi estendida até o dia 9 de junho. O intuito desta medida é aumentar a taxa de cobertura vacinal, principalmente entre crianças de 6 meses a 4 anos, que atingiu uma cobertura de apenas 54,5%. Assim como pessoas com doenças crônicas, que também foi abaixo do esperado. Até agora, a campanha atingiu 76% do público-alvo em geral. Como está a cotação das moedas na fronteira? O dólar está sendo cotado na fronteira por R$ 3,60 na compra e R$ 3,84 na venda. O euro por R$ 4,30 na compra e R$ 4,60 na venda. O peso argentino por R$ 0,13 na compra e R$ 0,17 na venda. Com R$ 1,00, você compra R$ 1.600 Guaranis e R$ 1.470 Guaranis equivalem a R$ 1,00. A greve dos caminhoneiros está afetando as ocupações dos hotéis de Foz. Acompanhe mais informações. Nesta quinta-feira será feriado de Corpus Christi e a rede hoteleira de Foz do Iguaçu pode ser prejudicada caso continue a paralisação nacional dos caminhoneiros. Foi feita uma consulta na média de reservas e a estimativa é de que 20% das reservas sejam canceladas com média de 77% de ocupação no período de quinta-feira, dia 31, até domingo, dia 3 tendo como base a projeção informada por 28 estabelecimentos. O Poço do Trevo do Boici foi reabastecido com combustível nesta terça. A fila de carros passou de 1 quilômetro. Um Poço do Trevo do Boici foi o primeiro a ser reabastecido com combustível em Foz do Iguaçu durante a greve dos caminhoneiros. A gasolina, que estava sendo vendida a R$ 4,60, acabou em cerca de uma hora sendo reduzida aos clientes, sobrando apenas álcool e diesel. Devido à grande procura por combustível, a fila para abastecer chegou a aproximadamente 1 quilômetro. A polícia militar e o Foz Trans organizaram o trânsito. A greve, que já dura nove dias, afetou também outro ponto de transporte de Foz do Iguaçu, o Aeroporto Internacional, que amanheceu sem combustível para os aviões. Segundo a Infraero, os aviões só podem decolar se tiverem combustível suficiente para continuar a trajetória. A seguir medidas do Detran por conta da greve. Transcrição e Legendas Pedro Negri